Estou aqui esperando para carregar o carro, meteram um alô na frente, carregar uns perfis de alumínio, o carro falou que não pode molhar, deve ser aquilo lá, vamos carregar, agora é oito e meia, certamente meio dia sai, aí dá boa, chega cedo em casa, nem sei onde é que eu vou descarregar, mas eu deixei só para em casa, ai ai ai, estou doido, dormi aqui na frente da empresa de onde eu vim carregar, eles me acordaram para vir carregar, acordei morrendo, não é irmão? Vamos esperar aqui, eu acho que aqui é só as coisas, a marra e coisa errada. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara? Se eu era que eu ia, eu acho que eu ia para casa, para o aniversário do pai, e aí eu queria ver se ia lá. A madrassa vai fazer uma festa para ele, aí vamos ver se eu consigo ir lá ou não. Veremos no que vai dar. Vai lá botar o centro de segurança. Eu vou entrar para dentro da Gabi. Eu estou morrendo. Ali é o super fiozinho. Pelo menos leve eu acho que é. Sei lá. Vou entrar para dentro da Gabi. Vai ter que tirar a vano. Não sei. Não sei. Bota um pouquinho mais pra frente pra ficar melhor pra ir lá lá atrás, lá. Não, vai ficar muito perto do pará disso lá, vai ficar ruim. Fica aí, fechou em bola. Aqui, começou a arrebentar a cita já. Olha o carradão que vai dar. Vai ir mais dois ali pra cima ainda. Meu Deus do céu. Você tá doido. Eu achei que era um velhinho, mas é pesado, cita. Vai dar pesado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Como sempre, eu sempre carrego para cá. Ah, está bem para cá esse carro, meu Deus. Por que eles carregam para o lado todo, cara? Isso está doido. Olha aí, já está carregado. Um caradão. Meu Deus. Deixa eu ver se plantar, vai ser não, hein? Só amarrar e dá-lhe. Passar a lona, umas correlinhas. E aí tudo certo. Acho que não é tão pesado assim. Não baixou tanto a frente. Só a lona. Só por dar-lhe para casa. Não baixou tanto a frente. Com um sorriso de sangue Deu de muito tempo, bota de música Só uma paiguinha Tem um aqui acelerando o carro Muita chuva Olha Eu estou surpreso Com esse tempo que não para de chover Meu Deus Chegando em Valú Tá dando tudo certo Por enquanto Tem uns conformes Tem um amidozinho Pra Pra passar o sono Mas que esteja com sono É um cara sem tarde Não é um amidozinho Até o tempo passa mais rápido Não rende mais Já comi bom Então é um bom Eu não salvo nada Só para e comenta 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 Tu é doido A gente ama aí Chuva de Deus manda Bom chuva Chuva é bom Eu amo chuva Chove chuva Chove sem parar Só numa mediazinha Bem de boa Vai chegar cedo em casa Agora são Não sei que hora agora Deixa eu ver Se consigo ver Aqui no celular Não consigo também Agora mais duas horas Duas e poucas Vou chegar em casa Umas sete horas Por aí Oito horas Assim Passei bem tarde Só tô chegando em baú Em baú Pra ponta grossa É 100 km De ponta grossa Pra Curitiba É uns cento e pouquinhos Nem me leva Quanto tempo E vai dar umas Vou botar umas três horas Três Tá quatro horas Pra ser Chegar umas sete horas em casa Só o outro Minha noite toda Eu amo isso Eu amo Quando ele me Quase nem gosta Aí eu descarrego Amanhã cedo em Pinhais E aí não sei Se é possível ver Acho eu que sei Porque o Fuscão tá Tá no seguro de novo Porque como o Fuscão tombou E quando ele tombou Ele atravessou o chassi E aí eles arrumaram Mas não ficou E bem corretamente Certinho Só Daí o Márcio levou Pra eles alinhar O chassi de novo Aí tiveram Tiverem que tirar Calocerinha de cima E nem sei Se já tá pronto Não Nem perguntei Não creio Se é a semana Não subi Semana que vem Eu já volto Com o Fuscão Que foi Daí Não tem Se eu ficar devendo E a chuva Não para Meu Deus Agora é bom Que a falta de água Em Curitiba Vai parar Tem dói desses caras Aí Às vezes O cara reclama Mas aí Os caras Enchovam O sol O vento Dia e noite E eles tão Pau e pau Nas obras E o cara Reclamando Que dá de dentro Tem que levar Um esporco Olha aí Olha o tapetão Au Dá vontade De botar uns Cento e duzentos Por hora Mas já passou Já também Só um embalinho Pra subir ao longo Se não Já baixou Já baixou Vai baixar mais Tchau Obrigado Tchau